O programa Conexão de hoje acompanha a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Tapes, que está realizando agora mais uma etapa do programa Primeira Infância Melhor, que é, como a gente conversou lá na praça, a etapa das visitas e desse belíssimo trabalho de conscientização que as psicólogas e servidoras aqui do município realizam com as pessoas que precisam dessa orientação. É o caso que a gente vai fazer agora, no começo da tarde, com essa rica menininha que vocês vão passar estímulos tanto para ela, mas também para a família, para evoluir ainda mais a formação básica dela. Bom, o programa Conexão está aqui dentro da casa da Cleonice, que há dois meses já aderiu ao programa Infância Melhor, programa da Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, e a gente vai conversar um pouco, conhecer um pouco mais do dia a dia. Cleonice, é importante para ti ter a figura da orientadora, a figura da psicóloga, da visitadora também, já que tu tem que trabalhar fora. Às vezes a gente, em função do trabalho, não tem o tempo que gostaria para se dedicar para a tua filha. É importante para ti, gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. É importante. Com ela, me ajudou bastante, com a Emily, que ela tinha uns probleminhas, né, não caminhava, tudo, mas ela... É a tua primeira filha, Cleonice? Não, minha terceira. Terceira filha já? Terceira filha. E é importante também para desenvolver as crianças ali com historinhas, a gente percebe que ela fica muito mais esperta ali com o livro, com o jacarezinho, o livro intuitivo, né? Ela gosta bastante, ela gosta muito da Daniela também. Sente o resultado, assim, depois, após a visita, assim, um resultado positivo? Ah, bastante. Eu disse para ela, parece que ela tinha caído do céu, porque era uma hora que eu estava precisando, realmente, sabe, para o desenvolvimento dela, né? E que ela não ia, assim, com muita gente, ela é meia... Tímida. Tímida. E com ela, no comecinho, foi indo, foi indo e se apegou. Não, muito bom. É que esse é o grande desafio do PIN, né? É poder conhecer essa família e ir estimulando essa criança dentro das necessidades, da realidade daquela família, com os instrumentos que essa família já tem, né? A gente tem mães muito participativas e que entendem o programa, como a Cleonice, por exemplo, mas a gente também tem outras mães que a gente precisa, primeiro, começar pela mãe, né? Então, isso depende muito de cada família e da necessidade de cada família. Então, não tem... Ah, para todas as crianças de nove meses é a mesma atividade. Não. Cada criança é uma criança dentro de um contexto. Cada uma tem o seu comportamento. É, e aí é que está a beleza e a dificuldade do PIN, né? Que é poder adaptar todas essas... São quantas famílias hoje atendidas pelo programa Infância Melhor da Secretaria de Assistência Social? 84. 84. Mas a gente quer chegar a 120, né? E para a família se cadastrar? Quem está olhando agora essa reportagem e considera que precisa de uma ajuda, de um amparo da assistência social, como faz? A porta de entrada do PIN é pelo posto de saúde, né? Procura o seu posto, conversa com a enfermeira ou com o auxiliar de enfermagem ali e diz que tu gostaria de conversar com a visitadora do PIN, que tem sempre uma visitadora ligada a cada posto. Ela pode não estar no posto naquele momento, mas certamente esse recado vai chegar a ela e uma visita vai chegar na sua casa. A gente está habituado a falar com as mães, né? Para perguntar sobre a importância desse programa na formação dos pequenos, mas é legal também conversar com o pai. O pai também tem uma visão. Qual a tua visão, pai? Justamente sobre esse trabalho da prefeitura em fornecer profissionais para qualificar na educação, porque a gente sempre precisa de orientação, todo mundo precisa. Queria saber qual a tua opinião sobre isso. Olha, a minha opinião é o seguinte, ó. Está bom demais. A gente não pode se queixar. Nos dias certos ela se comparece aqui. Não podemos se queixar sobre isso aí. Essa menina ali é um encanto de pessoa. O Leandro está assim, enxerga ela, já vem correndo, só não gosta do óculos. Mas ele, né? Eu não tenho nada a dizer contra. E a gente agradece pela colaboração da prefeitura, como a minha esposa é mãe de primeira viagem. A gente agradece bastante a vocês e a ela que está sempre na nossa volta aqui. Eu estou aqui com mais uma mãe atendida por esse programa aqui da prefeitura, a Cíntia, que vai nos falar sobre a importância, qual a tua opinião da importância de vir uma equipe aqui qualificada da prefeitura para tirar dúvidas, te ajudar na formação do Filho Tuarto. Consideras isso importante? Muito importante. Eu não sabia nada, 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 né? Então, como a Giné está me ajudando muito, né? Ela começou quando ele tinha uns seis meses e começou. Então, ela me explicava, me ensinava como é que tinha que fazer. Muitas vezes eu mandava mensagem para ela, me respondia, muitas vezes eu ligava para ela e ela me dizia o que tinha que fazer. Eu era bem assim, sabe? Eu não sabia quase nada. Então, ela me indicava o que tinha que fazer e deu certo, deu certo, graças a Deus. Esse programa aqui que dá uma melhor assistência na infância chega agora na sua segunda casa, essa segunda visita que a gente está fazendo aqui com o programa Conexão. Na tua visão como mãe, é importante ter esse auxílio da prefeitura? É importante ter essa estrutura de organização na formação dos pequeninhos? Sim, eu acho que é importante, porque a gente, eu sou mãe de segunda viagem, mas a gente sempre aprende coisas novas. Sempre, né? Para estimular e até para desenvolver melhor eles. Sempre. Que nem nela, ela tinha muita dor de barriga, ele já não teve, mas ela teve, eu já aprendi muita coisa que eu não sabia. Isso, e tu já começa a sentir o resultado do programa aqui dentro da tua casa? Sim. Quanto tempo já faz, mais ou menos, que tem o programa aqui? Ai, Deus, início da gravidez. Acompanhando desde antes do nascimento da Sofia até os primeiros passos da Sofia? Sim. Vamos ali acompanhar o quarto, então, como é que ficou a decoração? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto